Mais um acidente foi registrado aqui na BR-376, que dá acesso a Paranavaí. Segundo as informações, três veículos teriam se envolvido em um acidente nas proximidades aqui de Mandaguaçu. Ao chegarmos ao local do acidente, constatamos que havia ainda uma vítima presa nas ferragens. Se tratava do Sr. Luiz, condutor da Fiorino. Os bombeiros tiveram muito trabalho para remover a vítima. Mais uma vez, os bombeiros efetuaram um bom trabalho conseguindo retirar a vítima das ferragens com um grande sucesso. A vítima foi encaminhada para o Hospital Santa Rita da cidade de Maringá e as outras duas vítimas do acidente foram encaminhadas para o Hospital Santa Casa sem risco de morte. Sim, graças ao bom trabalho da nossa equipe, conseguimos retirar a vítima que estava presa nas ferragens e ela já passa bem e já está deslocando para o hospital. Em sua totalidade, quatro veículos e três vítimas. Duas vítimas deambulando no local com a intervenção do corpo de bombeiros e uma um pouco mais complicada, mas que já foi retirada e já passa bem. Não corre nenhum risco de morte. Sem nenhum ferimento, o condutor de um dos veículos falou à nossa equipe de reportagem. Eu vim assentindo para a Navaia Maringá, chegando aqui em cima da ponte de Madaguaçu, vindo na minha frente um fiorino, um branco, de repente apareceu um palho batendo no guarda-rei da ponte e rodopiou na pista e batendo de frente do palho e segundo me atingindo. Devido ao grande transtorno, a Polícia Federal foi acionada e esteve no local do acidente e falou à nossa equipe de reportagem. Realmente, um grande transtorno, houve um grande agrafamento, tendo em vista agora ser horário de rush ainda, né? Então, infelizmente, mais um problema aí na nossa estrada. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Tchau.